E após o arroz fechar a R$ 131,11 a saca de 50 kg e atingir o recorde nominal da série do CP no dia 9 de janeiro, o indicador opera em estabilidade. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada apontam que este cenário pode evidenciar uma resistência de novos reajustes positivos nos valores. Algumas unidades de beneficiamento têm interesse em adquirir o casca para aumentar os estoques por conta do possível atraso na colheita 2023-2024 e outras ainda preferem adiar as compras. Os produtores estão cautelosos e muitos limitam os lotes disponíveis para negociação à espera de um alinhamento no mercado.